Olá pessoal, tudo bem? Saudades de vocês aí, que Deus esteja pensando na vida de vocês assim como a minha. Hoje é um sabadão, que é 3 de 3 de 2018. Hoje está tudo no 3 aqui. Fazem 33 dias que eu estou fora de casa. E saudade enorme, vontade de ir para casa gigante. Mas estamos aí, firme e forte trabalhando. Hoje eu vou fazer esse vídeo direcionado a um tema, o qual eu quero levantar esse tema e eu quero pedir para que quanto mais vocês puderem compartilhar, mais nos ajuda, certo? Não é questão de ganhar link ou questão de ganhar curtida ou qualquer outra coisa. É questão mesmo de divulgar o assunto. Bom, eu vou mencionar esse vídeo hoje principalmente para mulher carreteira. Claro que nessa mulher carreteira se inova também, vai se inovar aí a mulher do caminhoneiro, a família do caminhoneiro, o filho. Mas hoje, especificamente, hoje eu vou falar sobre nós, mulheres carreteiras. De 100%, 90% dos lugares que a gente vai fazer entrega ou fazer carregamento, não tem um local adequado para mulher caminhoneira. Como assim não tem um local adequado para mulher caminhoneira, não tem um banheiro próprio para mulher caminhoneira, nós temos que dividir o banheiro com os homens. Muitas das vezes, muitas das vezes, nós temos que pedir para que o nosso companheiro de profissão segure a porta do banheiro masculino para que nós possamos tomar um banho. Ou nós possamos usar o banheiro para necessidades básicas, físicas. Então, eu quero pedir, por favor, sabe assim, pedir humildemente mesmo para que as pessoas olhem um pouco para nós. Nós não somos mais a minoria, nós somos aí motoristas, carreteiras e várias já, várias. Acabou o tempo que, ah, era uma, era como achar uma agulha no panheiro. Não, hoje nós somos várias já, tem bastante já pela estrada. Claro que não vamos comparar o número de homens, mas temos um número significativo já. Então, não há mais o porquê de não nos enxergarem, porque todo lugar, todo lugar, eu acredito que toda empresa, pelo menos uma motorista mulher já recebeu. E aí, nós entramos nesse assunto aí, até por sinal, quem foi, que abordou esse assunto, né? Eu já vinha falando já várias vezes aí, né? Porque aí nós não temos locais adequados e tudo mais, mas quem deu a ideia, viu? Faz o vídeo falando e tal para divulgar. Foi a Solange Fênix, motorista carreteira aí na Kik Transportes, que é grande amiga minha aí. Aí eu entrei na causa, falei, vou fazer, vou estar fazendo aí para ver se a gente consegue abrir o olho do povo. E a Jéssica Valoski, que é motorista carreteira também, que tem o canal dela, dá uma passadinha lá no canal dela, é ó, joinha. E é um canal diário, diferente do meu aí, né? Que o meu não é um canal diário. E ela já fez um vídeo falando sobre isso e eu quero falar. Então, em nome de todas as carreteiras, eu não estou representando ninguém, gente. Eu estou pedindo em nome de uma melhoria. Deixando bem claro isso. Em nome de todas nós que estamos no trecho, eu quero pedir, pelo amor de Deus, olha para nós. Nós não somos mais a minoria. Acorda, acorda. Hoje tem motorista na estrada, hoje tem motorista mulher no trecho. Nós somos realidade. Nós não invadimos o espaço dos homens. Nós viemos para somar com os homens. E nós queremos apenas o mínimo do respeito e o mínimo da dignidade que nos é de direito. Por favor, nós estamos cansadas de chegar numa empresa e não poder tomar um banho, porque não tem um banheiro masculino. Tem empresas que a gente chega que você nem poder tomar banho no masculino, você não pode. Você tem que ficar sem tomar banho, porque você é mulher e não tem um banheiro adequado para você. Aí tem outros lugares que você chega que você tem que ir lá reter. Eu trabalho com entrega de produção, com entrega de ração animal. Então vocês podem imaginar onde eu vou. Eu vou em granjas, meio do mar. Tem alguns lugares que eu chego assim, que o banheiro da produção, que é o banheiro dos homens, que é da produção, que às vezes é onde eu tenho que tomar banho. Sinceramente, eu chego na porta e eu viro para trás, eu vou no caminhão e eu olho a toalha e passo pano no corpo, porque eu não tenho coragem. Então, por favor, olhem para nós, nós somos realidade, nós somos, nós estamos aqui. Nós não somos mais a minoria, nós não somos mais uma pequena quantidade, não somos mais aquele grãozinho no meio do morro de areia. Hoje nós somos muitas já e eu acredito assim, que chega, chega de tanta intolerância. Fazem três anos que eu estou na estrada, motorista e carreteiro profissional, vivendo 24 horas aqui e fazem três anos que eu vejo a mesma coisa. E que se eu voltar no mesmo lugar que eu estiver três anos atrás, ele ainda está da mesma forma. E se eu ligar para alguma companheira minha de trabalho e perguntar para ela, ela vai estar lá e ela vai dizer para mim, não, Vanessa, não tenho banheiro, não tenho local. Vai ser a mesma coisa, entendeu? Agem como se a gente não existisse. Eu coloco, sabe, tapa o sol com a peneira? É exatamente assim. E eu, foi o que eu falei, vamos começar a divulgar e vamos divulgar em relação a postos de combustíveis. Não tem atendimento, não deixa, não deixa a pessoa tomar o banho, nem pagando não deixa. Não, é, ou se não o atendimento é ruim, o local é ruim, o banheiro é horrível. Vamos divulgar, gente, vamos divulgar. Antigamente nós não tínhamos esse meio da internet e hoje nós temos. Então, o que nós podemos fazer é assim. Eu acredito que divulgando, nós podemos trazer alguma melhoria para nós mesmos. E outra coisa, nós estaremos alertando o nosso amigo ou companheiro, o nosso trabalho, para que ele não vá naquele lugar passar pelo mesmo constrangimento que a gente passou. A partir do momento que ninguém for naquele lugar passar pelo mesmo constrangimento que a gente passou, o dono do estabelecimento vai começar a acordar para a vida e vai entender que nós precisamos sim de melhorias, de respeito e de dignidade. Assim como qualquer outro ser humano, qualquer outro profissional. Então, é isso aí, pessoal. Hashtag não somos a minoria. Você que é motorista carreteiro aí, pega uma foto do carneiro, coloca lá na tua rede social, seja no Facebook, no Instagram. Quer fazer um vídeo? Faz também. Joga aí na rede falando hashtag não somos a minoria. e entrando aí nessa luta com a gente para que as pessoas nos enxerguem, para que os órgãos competentes nos enxerguem. Outra coisa, vamos já aproveitar o embaldo e tudo, né? Não adianta fazer campanha. Não adianta fazer campanha. Outubro rosa. Tudo lindo, né? Tudo maravilhoso. E esquecem que nós, motoristas carreteiras, nós temos as nossas necessidades de mulher. E aí eles fazem aquelas campanhas e colocam aqueles pontos de apoio nos postos de combustíveis, mas eles não colocam nada específico para a mulher. Não tem um... Não tem... Você não pode fazer um exame de mama, um toque de mama. Você não pode fazer um exame. E assim, eu acredito que teria que ter uma parceria aí, porque nós, para nós mulheres carreteiras, deve ir para fazer o exame. Nós temos que ir lá, temos que marcar. Depois nós temos que ir lá, fazer o exame. Depois nós temos que marcar para mostrar o exame para o médico. Então, muitas acabam deixando isso de lado, porque não tem tempo e não conseguem conciliar as datas. Eu acredito aí que teriam que pensar aí um pouco também, numa possibilidade aí, para que facilitasse aí para a mulher carreteira esse assunto. Tá bom? Beijo no coração. Fiquem com Deus. Obrigada a todos. E é isso aí. Tudo de bom. Tchau.